Quais são as formas para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2014? A entrega de 2014, a princípio, só pode ser feita pela internet, por equipamentos fixos ou pelos equipamentos portátiles, como o smartphone e tablet. Então, eu diria, esta é a única forma, a internet. Então, o disquete, o ano passado ainda foi aceito, né? É, disquete, não tem mais. Então, esse é o ano que a entrega será exclusiva pela internet.